Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O Manaus Trans começou na semana passada a implantação da faixa azul na avenida Torquato Tapajós. As fiscalizações na via devem começar daqui a 40 dias. Entre os usuários do transporte coletivo, a maioria é a favor da faixa azul. Ajuda porque os ônibus que andam na faixa azul andam mais rápido. Ia ser importante, ia ser bom, né? Pra facilitar pra você chegar mais rápido, né? Com os motoristas de ônibus, não é diferente? Principalmente pra nós que trabalhamos nessa faixa azul, é da agilidade ao nosso trabalho. Muito boa, pra quem anda pela faixa azul vai ser ótimo. A Torquato Tapajós é outra avenida que vai receber a faixa azul. A implementação começou na última terça-feira e as críticas já começaram. Hoje nem todos os ônibus estão utilizando a faixa azul, né? Nessa tramitação deles aí, trocando de faixa, prejudica a gente em todos os sentidos. A SMTU defende os benefícios da faixa exclusiva. Eu não vejo problema na Torquato em função do número de faixas. Porque o volume de ônibus na Torquato é menor do que na Constantino. Muitos ônibus que estrafegam na Constantino vão pra Alvorada, vão pro São Jorge. Já na Torquato é menos ônibus, com mais faixas. Então nós não vamos ter as dificuldades que a gente tem na Constantino. Mas existe outra preocupação na avenida, os atropelamentos. Só esse ano, 22 pessoas morreram atropeladas aqui na capital. A Torquato é considerada uma das vias mais perigosas. Por isso, a intenção é melhorar a sinalização na avenida. A única plataforma que não estava contemplada a travessia é exatamente a plataforma da filha. Mas lá será contemplada como uma faixa de pedestre, de forma que os usuários que irão fazer o transporte coletivo poderão atravessar com segurança. O prazo para que a faixa azul aqui da avenida Torquato, Tapajós, seja concluída é de mais 10 dias. Depois de finalizada, os motoristas vão ter mais 30 dias para se acostumar com a faixa. E só a partir daí, o Manaus Trans vai iniciar as fiscalizações. Na avenida Max Teixeira, onde a faixa já foi finalizada, a fiscalização vai começar junto com a Torquato Tapajós. A ideia é interligar o terminal da Constantino Nery, T1, ao terminal da Cidade Nova. Alberto Caldeiraro, Mário Ipiranga e Constantino Nery são outras avenidas onde o projeto já funciona. Mas na Constantino, por exemplo, muitos motoristas ignoram a faixa e outros ainda rejeitam. Está péssimo, ficou pior. Segundo o Código de Trânsito, quem trafegar pela faixa azul está sujeito a multa gravíssima. Ganha 7 pontos na carteira. E o valor é de R$ 191,54. A gente fala agora de Olimpíadas, porque 36 órgãos trabalham na segurança do revezamento da tocha olímpica. O símbolo dos jogos desembarca em Manaus no dia 19. O trabalho de monitoramento para o símbolo olímpico no Amazonas vai ser intenso. A cada 1 quilômetro da Rota da Tocha vai ter uma câmera de segurança. Os organizadores dizem que aqui na região norte já está tudo preparado. Hoje estamos com o nosso plano geral integrado das ações de segurança pronto para a operação revezamento da tocha, que terá o sistema integrado de comando e controle ativado a partir do dia 14 de junho. Então hoje nós já estamos preparados. E daqui para frente nós vamos apenas atualizar os dados. A tocha vai sair do aeroporto Eduardo Gomes e vai passar pelas principais avenidas da capital. E em tempo real os órgãos vão poder acompanhar a rota pela internet. E no momento em que a tocha for para os outros municípios, as rodovias também vão receber a segurança. A PRF vai estar integrada com outros órgãos na operação, na missão de fazer a escolta desse comboio com a chama olímpica até o município de Presidente Figueiredo. E dentro da cidade de Manaus também, num primeiro momento, vai ser realizado um acompanhamento em escolta pela PRF. E o diferencial do Amazonas é que no Rio Negro os trabalhos também vão ser intensificados. Bem como nas rotas fluviais também, que vai haver o dia de operações especiais, a qual a delegacia fluvial vai estar presente juntamente com o grupo fera. Bem como em toda a rota protocolar, como eu disse também, as delegacias da área vão estar acionadas e reforçadas com mais servidores para atender as situações específicas que possam ocorrer. A tocha olímpica chega a Manaus no dia 19 de junho. No dia 20 vai para os municípios de Iranduba e Presidente Figueiredo. E no dia 21 volta para Manaus para daqui seguir para outros estados. Confira agora os desaques de amanhã do Jornal Amazonas em Tempo, impresso direto da redação com a repórter Catiucia Silveira. O júri popular de Marcelo Anishumo, acusada de mandar matar a bacharel em direito Denise Silva, por ciúme do empresário Marco Souza, então amante das duas mulheres, só deve ter a certeza conhecida amanhã. A sessão do júri dos acusados de atentar contra a vida de Denise, que inclui a suposta mandante Marcelo Anishumo e outras quatro pessoas, está sendo presidida pelo juiz Mauro Antônio, que tem como juradas quatro mulheres e três homens. O juiz escolheu depoimento sobre o caso de entenda. Em uma reunião dos órgãos de segurança realizados hoje pela manhã, ficou definido o sistema de segurança que será entregado no Estado durante a passagem da tocha olímpica por Manaus e pela região metropolitana. O percurso da tocha olímpica irá variar de 9 a 16 quilômetros em cada três. Essas e outras notícias você confere na edição impressa do seu jornal Amazonas em tempo desta quinta-feira. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Música